O Big Brother quer pronunciar-se? Memo. Relativamente a... Diga-me mesmo a verdade. É mesmo. É mesmo isso. Mais alguém está alguma coisa a acrescentar? Claro que fui eu a dizer isto. Claro. Claro. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Foi-se tu. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu estou bem. Só preciso tomar bem e que as pessoas tomem também. Isto seria Zezé? Diga-te dizer-te isto. Isto é Flávia. Eu acho que é Flávia. Pode ser. Eu estou bem. Só preciso tomar bem e que as pessoas também tomem. As pessoas tomem também. Foi eu que fui. Fui-se tu por mim. Porque foi. Foi um dia muito calor em que nós não estávamos bem há um ou dois dias e eu passei em da boneca. Ah, foi quando tu estava ali no barracão? Não foi? Ah, eu lembro. Eu estava junto no barracão. Kelly, nós ficámos sempre juntas. Já reparaste nisso? É. Não foi? É mesmo. É mesmo? É mesmo. É mesmo. Isto foi num dia de, olha, de cheiros menos agradáveis. Houve uma altura que eu fiquei no barracão com o Capinha, com a maniola, com a rapina. Foi a primeira semana. Foi a primeira semana. Não, esta frase foi minha e foi... Foi no barracão. Isto é recente. Não, foi no barracão. Foi na segunda semana. Estava eu e Chico. Apanhaste a mosca? Não, foi. Nós estávamos aqui na casa desses foros. Vocês ficavam direto do barracão para cá, porque ficou aberto as portas. Você estava junto com... Você estava em quadro. Não foi? Prosby, brother. Posso ter sido eu. Posso. Ah, Tino. Ah, não. Pode não ser. Não, isto é Tino. Pode não ser. Eu já disse. Eu também já disse. Eu já disse. Já dissemos todos. Nós dissemos por causa dele. Sim, mas... Todos. Esta é todos. Não, esta é... Sim. Tinos. É a Marqueteira. Isto não é uma sentence. É um Tino Ancense. Oh, big brother. Nós gostávamos mesmo de confirmar quem é que era o autor das frases. Quem foi o primeiro. A primeira vez que soubeu isto. Pois é. Não era justo saber. Isto aqui era a todos nós. Já disse o Flávio. Já disse. Olha, então não sei se foste o primeiro. O que é? Não sei se foste o primeiro. O que é? Mas foste mais vezes. Se ficar logo a seguir atrás de ti, já fica o contexto. Esquece assim. Por acaso eu digo que muitas vezes foi grande minha televisão. Há muitos anos. É. Mas não liguei tantas vezes. E estou muito triste aqui dentro com uma pessoa. Estou triste. Sara. E estou. Sim. E estou muito triste aqui dentro com uma pessoa. Estou triste. Não. Não fale assim. Estou muito triste aqui dentro com uma pessoa. Estou triste. Também posso ter sido eu. Estou. Eu diria que podia ser a Sara ou podia ser eu. Para nós, cara, que íamos ter mais atenção ao português. Não sei falar. Por que? Esta é a linguagem falada. Isto é normal. Isto é difícil. Isto é difícil. Isto é difícil. Eu posso já te dizer. Tu já achas que já disseste isto. Mas eu também acho que já disse. Quem é que já ficou aqui triste? Porquê, Flávio? Desculpe, pico parada. Justico. Porquê que eu acho que foi a Sara? Porque já houve pessoas aqui que a desiludiram. Já houve pessoas aqui que a deixaram confusa porque ela não conseguiu e não sei se já conseguiu perceber se estas pessoas eram verdadeiras ou não. E porque há pessoas aqui que já fizeram avaliações e já lhe disseram coisas que ela não estava à espera e ficou triste. Já houve pessoas aqui que lhe disseram coisas que a fez chorar. E já estás chorando outra vez? Estás. Estás tirando os óculos. Estás quase. E posso ter sido eu também. E posso ter sido eu também. Porque também... Viste, viste. Aliás, aqui dentro só houve uma pessoa que me conseguiu deixar triste até hoje. Mas é mais bonita. Tino. Estou a falar com o Victorado, perdão. Aqui dentro só houve uma pessoa que me conseguiu deixar triste até hoje. De resto, é aquilo que eu costumo dizer. A mim, dificilmente alguém me desilude. As pessoas me surpreendem. E só houve uma pessoa que me deixou realmente muito triste. Porque as únicas pessoas que me deixam triste são aquelas que fazem parte da minha vida ou que eu quero que façam. E eu posso dizer quem foi essa pessoa porque o assunto está resolvido. Pedro. Desculpa-me. Pronto. É isso, figurado. Pronto. Eu ia dizer que era o Pedro, mas que já está resolvido. Era ele que te deixava triste? Não. Lembram-se de uma coisa que nós estamos à porta um dia esta noite. Ah, este ano de Chico. Sim. E eu disse ao Chico... Ah, então foste tu. E eu disse ao Chico... Porque assim, eu estava a dizer antes disso, Pedro estava a dizer. A mim, sou uma pessoa dentro desta casa que me deixou triste. Que foste tu. Mais ninguém. Porquê? Não. Porque as pessoas que me deixam triste são aquelas que eu gosto, fazem parte da minha vida e quero que façam. E aqui dentro, se foste o único que me conseguiu fazer, ficar triste. Mas já está resolvido o assunto. Foi uma má interpretação. E posso ter sido eu. Eu acho que disse isto.